Apresentando o O Castelo Animado Quem nunca quis ver um castelo, não é mesmo? Pois é, porque um castelo foi construído por milhares de anos. E aqui tem de tudo em vários castelos, como por exemplo, príncipes, cavaleiros, princesas, reis, rainhas e também um monte de soldados, ancestrais, herdeiros, trono e também um monte de coisa. E não é à toa que sempre tem que ter um lugar para poder construir um castelo, muito, mas muito bonito do que vocês imaginavam. Mas e se eu te falar que pode existir a história sobre um castelo que nem precisa ser construído? Na verdade, que pode ser construído sim, mas só que de maneira muito, mas muito improvisada. Mas não só isso, mas melhor ainda que ele pode ser um castelo animado. Mas não só com animação e tal, mas sim um castelo animado que consegue ganhar vida. Sim, isso mesmo. Um castelo que consegue ganhar vida. E é esse o caso sobre o castelo de Hall. Que no caso, o Hall é um feiticeiro mega misterioso e também super charmoso que está prestes a entrar nesta história que eu vou contar justamente hoje. E é claro que a nossa história começa com a jovem Sophie. Que no caso, é uma jovem chapeleireira que no caso trabalha na chapelaria, na loja de chapéus do seu eterno pai. Que não tem alguma coisa, que é alguma coisa bem estranha e que é uma tarefa que ela precisa resolver só ela. E não só com a ajuda dela, mas também com a ajuda do verdadeiro mago charmoso e misterioso chamado de Hall. Então, vamos ver essa história. Por que não? Alô? Alô? E aí, gatinha? Se perdeu? Não, não, não. Não se preocupe. Eu estou bem. Ah, mas pelo menos você não gostaria de entrar para tomar uma xícara de café? O que está rolando por aí, hein? Me desculpa, mas eu estou muito culpada. Tipo, muito culpada mesmo. Então, o que está havendo por aí, hein? Ah, nada. Eu só encontrei uma gatinha aí muito fofinha. Ah, de verdade. Nossa, você encontrou uma gatinha muito fofinha, né? É, me desculpa, mas me deixou... Eu preciso me acompanhar na minha aventura. Então, vocês podem passar por aí? Olha, inclusive, ela fica mais bonitinha quando ela está brava, hein? Pois é. Com licença, senhores. Para acaso, onde vocês estevem? Ah, mas o que é isso aí? É, quem é você, afinal? Bom, na verdade, eu estou com ela. E por que vocês dois não vão fazer, tipo, uma voltinha? Ah, voltinha? Mas o que é isso? Ai, mas o que é isso? Nossa, eu estou mexendo com você, hein? Olha, fala isso de novo, senão eu vou quebrar a sua cara. Olha, não liguem para eles, tá? Só não fiquem bravos com eles, tá bom? Porque eles são meio que inovensivos. Então, por aquelas, você gostaria de dar uma andinha, uma andada comigo? Me, menina? Ah, me desculpa. Eu adoraria, mas eu não consigo, porque eu preciso ir até Cesare. Olha, não se preocupe. É só agir normalmente, porque eu estou sendo seguido. Então, você pode andar comigo, tá bom? Ok, né, então. Ok. Ai, cara, mas o que está acontecendo? Olha, tudo bem, menina. É só esticar suas pernas aí e começa a andar, assim como eu. Ai, eu estou flutuando. Eu estou flutuando. Ok, boa, garota. Ai, meu Deus do céu, é muita pressão, é muita pressão, é muita pressão. Olha, vou te falar, hein. Você é muito boa nisso. Valeu. Só para você ter uma informação, senhora, é que nós estamos fechando e acho que eu tinha trancado a porta. Ah, olha só. Que loja ordinária. Muitos chapéus. E você deve ser uma garota bem ordinária. Olha, me desculpa, mas isso aí é uma simples chapelaria. Então, acho melhor você ir embora, tá, senhora? Ah, qual é? Enfrentando a bruxa da terra abandonada é muita coragem sua. Pera aí. Bruxa da terra abandonada? Ai, meu Deus do céu, que demônios é esse? Vroom. 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 E olha que vou te afirmar uma coisa aqui. Você não pode contar nada pra ninguém sobre esse feitiço. E os meus cumprimentos e abraços são para o Hall. Hehehe. Que ótimo, agora eu me tornei uma mulher idosa de 90 anos de idade Mas não tem problema, eu preciso ficar calmo e eu preciso me levantar após um dia misterioso Olha, não importa a aparência, você vai ficar muito bem vovó E ainda está saudável e daí as minhas roupas combinam muito com você Só que o problema é que eu não posso ficar aqui, então eu preciso dar uma vasculhada Ser velha não é nem um pouco fácil, mas pelo menos eu tenho até meus dentes aqui E eu preciso de uma coisa pra... Isso aí deve ser uma bela de uma bengala Pelo menos eu posso fazer isso com as mãos, então... Oh, que galho teimoso O que? Um espantalho? Haha, já sei, eu sei que você é trabalhar pra bruxa ou sei lá o que, né Mas como você consegue ficar em pé, hein? E me disseram que a sua cabeça parece... Na verdade é um nabo Desde quando eu era criança eu sempre odiei nabos Mas pelo menos você não está mais caindo, né? Então, adiós Mas que frio, hein? E olha que eu estou ficando cada vez mais longe da minha cidade Mas enfim, vamos nessa por aqui Mas o que? Oh, ei, você nada de me seguir, hein? E a impressão minha ou você é um espantalho que acabou ganhando um feitiço Ou acabou ganhando vida? Ah, qual é? Eu já estou ficando de saco cheia de bruxas e feitiços por aí Então, vai encontrar alguma coisa por aí? Nossa, essa daí é uma bengala perfeita Valeu mesmo, hein? Mas olha só Se não se importa de ir pra dia a gente procurar um abrigo pra eu passar a noite e dormir por aí Nossa, estou sentindo cheiro de fumaça O que é isso? Mas o que? Nossa, mas cabeça de nabo? Esse daí não é o castelo do Hall? Mas não é isso que eu pedi quando eu pedi um abrigo, não é mesmo? Mas pelo menos dá pra entrar, né? Ei, mas espera aí, espera aí, espera aí Ai, meu chalê Ok, né? Você pegou meu chalê, muito obrigada mesmo Mas enfim, você pode aderir ser um nabo Mas você é bonzinho Então que você encontra a felicidade, tá bom, cabeça de nabo? Hum, afinal de contas, que lugar é esse, hein? Parece um lugar meio que abandonado Mas isso não importa, porque agora eu vou ficar quentinha aqui Apenas deixa eu só colocar umas voadeiras aqui Que feitiço impressionante Nossa, vocês colocaram um feitiço muito impressionante Impressionante E olha que não vai ser nada fácil de quebrar, hein? Nossa, o fogo falou, hein? Sim, eu tô falando E você não pode contar nada pra ninguém, hein? Porque se for... Olha, mas quem é você? Por acaso você é o Hall? Não, eu não sou, não Eu sou o demônio do fogo O Calcifer Ah é, Calcifer Então, você pode quebrar o feitiço pra mim Que eles colocaram em mim? Ah, fazer isso é moleza Porque se você tentar quebrar o meu próprio feitiço Eu vou quebrar o seu rapidinho Sem nenhum problema Ah sim, né? Então, a gente tem meio que um acordo, né? Ué, mas qual acordo? Porque afinal parece que você vai ter que prometer Mas demônios não fazem promessas Então, olha, o que acontece É que eu sou um demônio muito controlado E eu sempre faço de tudo pra poder fazer Uma espécie de acordo e contato secreto E muito sério com o feiticeiro Hall E daí, para você descobrir esse contrato secreto Você precisa quebrar esse feitiço De maneira muito, mas muito responsável E aliás, eu sou o único A única coisa que eu consigo movimentar Esse castelo animado aqui É, isso é um negócio muito difícil Ah é? Então eu vou fazer um acordo aqui Porque se você tentar descobrir O contrato muito secreto dessa história Eu vou acabar quebrando o seu feitiço E daí, comida então Que você vai acabar quebrando o meu próprio feitiço Então, fechado? Ok, né? Então, acordo fechado Olha, não sei nada não, hein? Ué, mas quem é ela? Port Heaven Olha, quando foi que ela entrou por aqui? Tá, tá, tá Eu atendo por aí Então, né? Você tá meio que inventando uma guerra e tal Ok, né? Então, deixa eu só colocar mais madeira Para o Calcifer O demônio do fogo, né? Ai, meu Deus do céu Guerra, que horror Mas você? Quem é você? Ah? De desculpa É que o Calcifer me deixou entrar Olha, não Olha pra mim Ela que estava explorando pela terra abandonada A terra abandonada? Então Afinal de contas Você não é uma bruxa, né? Mais estranho Porque Por que você não é uma bruxa? Bom Nenhuma bruxa entraria por aqui, hein? Ah, qual é? Eu ouvi isso Ah, Port Heaven De novo É, sim, né? Mas é um cliente Então, eu vou ver aqui Ah, esperem um pouquinho, né? Então Esse lugar aqui Não é a terra abandonada Então E se bem que Eu posso ser convidido como A bruxa mais assustadora do mundo Uh Olha, você pode saber muito bem Que não pode ficar inventando coisinhas aqui, hein? Ah, qual é? Isso aí é um belo disfarce seu, hein, garotinho? Não, não é disfarce É magia E olha aqui Tundundu Essa daí deve ser a porta de Kingsbury Ah, sim, né? Então Ok, então Deixa atender aqui E tal, 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 tal Mas enfim, garoto O que você anda fazendo por aqui Nesse castelo animado? Olha, você não pode ficar Vagando as coisas por aí, hein? Tá vendo, então Olha só, então A porta onde vem a neblina e tal, né? Então Olha só, hein Nossa, até as portas trocam de lugar, né? Tipo, troca de paisagem e tal, né? Isso é uma coisa muito da hora E único também, né? Então Deixa eu ver Ei, para com isso Eu vou ficar muito bravo, hein? Essa daí é uma casa muito mágica por aí Não é mesmo? Ah, qual é? Mas o que acontece se você colocar na versão preta da porta? Olha, só o Mestre Hall sobe Então Licença aí Eu vou tomar um café da manhã Olá Com licença Eu estou de volta Ah, seja bem-vindo de volta, Mestre Hall Eu acabei recebendo cartas do rei para o senhor Uma é da Jenkins E o outro é de Pendragon Ah, sim Então Ai, Calcifer Você está sendo tão obediente para essa senhorinha Ah, o que acontece é que ela me intimidou Por fazer fatias de bacon e ovos para o café da manhã Ah, não é algo tão fácil quanto você parece E você, e você daí? Quem é você? Ah, eu sou a vovó Sophie E eu sou a nova, a sua nova faxineira do castelo animado Mas enfim, então Ok, né? Então, deixa eu pegar Me dá isso daqui Me dá as colheres aqui Ah, ok Então Apenas me dá mais duas fatias de bacon e seis ovos Tá bom? Ah, beleza Então Aqui, aqui, aqui Hum, hum, hum Hum, hum, hum Delícia 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 Hum, delícia Faz um tempo que a gente não come um café da manhã de verdade, né? Hum, hum, hum É, eu sei Então Às vezes você precisa ensinar bons modos, hein? Mas só uma coisa O que será que está dentro do seu bolso? O que? Eu? Nada Ah, peraí, peraí Hum, hum, hum Quem? Ah, me dá isso aqui Deixa eu ver então Hum, isso Nossa Mas o que será que ele conseguiu com isso? Isso aí é feitiçaria antiga Ok, então Deixa eu ler aqui de acordo com isso Então Caso você disse que você seja uma estrela cadente ou desse seu desalmado Logo o seu coração será meu Então Nossa, mas como você fez isso em mestre Hall Olha, pode ser que a marca da queimadura sumiu Mas a feitiçaria Mas a feitiçaria não Então Vamos só continuar fazendo a refeição com vocês dois e por aí e tal, né? E olha que essa feitiçaria é lá da bruxa da terra abandonada Hã? A bruxa da terra abandonada? É, isso Exatamente isso, Marco Mas enfim, então Ok, então Calcifer Manda aí para o castelo animado daqui uns 100km daí Ah, beleza Então Nham, nham, nham Delícia, delícia E também manda água quente para o banho, ok? Nossa, só me dá mais trabalho Olha, senhora Sophie Só uma coisa Você trabalha para a bruxa da terra abandonada? Ah, qual é? Não seja estúpido, mas Espera aí Espera aí Oh, maldição Aquela bruxa maldita Espero só agarrar nas minhas mãos Nas minhas próprias mãos Vamos só comer esse café da manhã logo, tá? Tá bom? Tá bom? Nham, 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 nham Ok, agora estou se tornando a faxineira do castelo animado Mas enfim Hum, que casa estranha Mas enfim Oh, nossa Mas que banheiro meio sujo, né? Então Então deixa eu ver aqui Mas enfim Mas é impressão minha ou a gente está no alto? Deixa eu só ver pela janela Ah Ah O quê? Nossa, meu Deus do céu Incrível Isso é incrível Isso é incrível Calcifer Calcifer É você que está movendo o castelo? Ai, que escândalo É claro que eu estou sim E daí? Nossa, Calcifer Você é incrível A sua magia A sua magia É de alto nível E eu estava muito enganada Em respeito de você, hein? Ai, nossa, meu Deus Você acha? Você acha? Ai, meu Deus do céu Você acha? Você acha mesmo? Ai, 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 nossa Mas que sonho é esse? Com licença, Calcifer É o Hall? É, pois é E ele está desperdiçando a minha água quente de novo, hein? Como sempre Para tomar um banho É, olha Então vamos sair pela manhã, hein, Sophie? Ah, sim Então vamos nessa Olha, duvido que o Hall Não vai conseguir tomar café da manhã É, isso não importa Porque a gente precisa tomar um ar fresco E olha que fazer compras pela manhã É uma coisa tão agradável, não acha, Marco? É, acho que você tem toda a razão, hein, Sophie? É, e olha que a gente pode ver o oceano A bela vista do oceano É como o mar cintilante, por exemplo, né, Sophie? Ai, meu Deus do céu, Marco Dá para acreditar? É que quando a gente estava fazendo compras pela manhã E para poder fazer o café da manhã de hoje Eu acabei vendo A gente acabou vendo um navio pegando fogo E daí a bruxa da terra abandonada Avisando que vai meio que, meio que dominar Esta casa animada Esse castelo animado, hein? Mas em isso aí Parece que eu vou Parece que eu estou precisando A falta de respiração Mas pelo menos, Sophie Pelo menos Você está bem? Você está legal, hein, Sophie? É, sim Eu acho que eu estou legal Eu só vou precisar de um copo de água Olha, sem problema, hein, Sophie? Ok, deixa eu encontrar uma cadeira Vou aqui, então Ai, ai, tem coisa pior do que isso? Ah! Mas o que que é isso? Ah! Sophie! Olha só o que você fez com todos os armários do banheiro Olha só para isso Olha só o que você fez com o meu cabelo Olha, mas pelo menos até que está bonito Não, mas Olha só para isso Agora meu cabelo mudou de cor E eu falei E que você Que você estava mexendo nos armários E daí você limpou E daí misturou todas as porções aí E olha o que você fez com o meu cabelo Ué, eu não baguncei em nada Eu só meio que limpei Ah, você sempre se pensa em limpar Limpar, limpar, limpar Limpar É só limpar Eu falei para você Não se empolgar Não adianta Agora eu vou ser Uma aberração da vida Ah, qual é? Pelo menos a sua cor nova Está meio Não está meio ruim, né? Tipo, não está tão ruim assim Olha que está meio Que está meio Que está virando preto, hein? Olha, não adianta Eu estou acabado Qual vai ser A minha sensação Da vida inteira Se eu não for bonito, hein? Ah, 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 ah Ai, mas o que é isso? Ei, Hall Hall, para com isso agora Ai, não Ele está invocando Todos os espíritos Das trevas Olha, deixa eu tentar Falar com ele, tá bom, Marco? Olha, Hall Eu sei que está Que está passando Por um momento difícil, né? Mas está na hora Chega disso, tá? Então deixa eu só Isso é É gosba Ah, quer saber? Quer saber? Eu já cansei de você, Hall Eu não sou nem bonita mesmo E eu já cansei desse lugar Fui! É, senhor Hall Você não se importa De eu querer Entrar pra aqui Entrar você aqui E falar que você está Tudo calmo e tal Nem você está dormindo Mas pelo menos Beba um pouco de leite quente Tá bom? Ué, você não quer? Então Tá, então Beba pra não esfriar, ok? Não vai embora, Sophie Hã? Você quer provar o leite? Olha Na verdade não Porque Eu estou Precisa assim A falar o que eu estou Sentindo na verdade O que então? O que você está sentindo Em Hall? É porque A bruxa A bruxa da terra Abandonada Está tentando seguir E encontrar O meu castelo Nossa, sério mesmo? Ah é, de verdade É que eu acabei vendo Os capangas dela No porto É, pois é Porque Essa que é a verdade Que eu sou Um grande covarde E é por isso Que eu inventei Todas essas Bugigancas por aí Pra eu me proteger Então é por isso Que eu sei Que eu sempre morro De medo Mas Afinal Por que a bruxa Da terra Abandonada Ia seguir você? Porque Ela me parecia Interessante Pro meu ponto de vista Daí eu acabei Me aproximando Me aproximando mais dela Mas só que daí Ela acabou Me aterrorizando E daí eu acabei Fugindo que nem um louco E daí você nunca Vai entender essa história Porque Eu sou o único Que eu preciso saber Todas as presenças Do rei E que eu preciso seguir Toda essa guerra Porque Tem aquela mesma história De que ninguém gosta De uma guerra Onde o alistamento militar Mas como você sabe É a lei Mas pelo menos E se você tentar Recusar O convite do rei Olha Mas se bem que Você precisa ver Isso daqui Que no caso É o juramento De feitiçaria Que eu acabei ganhando Do rei Mas enfim Então E a impressão minha Ou você não pode Fazer a mesma coisa Que você pode fazer Pro rei Que é do tipo assim Eu me recuso Dessa guerra boba E eu não vou Meio que aceitar Espera aí Já sei Já sei Sophie Você pode ir No meu lugar Mas que história é essa Olha Mas você pode ir No meu lugar E daí então Que você vai fingir Em ser a mãe do Pendragon E daí então Que você vai precisar Fingir que o seu filho É um baita De um sacana E você pode ser E você pode visitar A Madame Sullyman Ah Madame Sullyman Quem é Madame Sullyman Ah vai Só me faltava essa Porque eu A bruxa da terra Abandonada Acaba recebendo Uma palhaçada Como essa De que A Madame Sullyman Usou Toda essa magia Para que eu possa Ser proibida Em usar veículos Só para poder subir Essa escada longa Do balacubaco Ah mas isso Não vai ficar assim Não Ok Não se preocupe Nós estamos bem Chegando aqui Tá bom Cão velho Ok Então né Foi você A senhora Que acabou Me transformando Em uma mulher idosa É claro E daí Olha que eu vou acreditar Que nem vai ser Tão difícil E subir essa escada Ai Pelo céu Só me faltava essa Então Nossa Como você é um cão pesado Hein Por aqui Senhora Aham Ah É ela A Madame Sullyman Então Você deve ser A mãe do Hall Né Sim Senhora Meu nome É Senhora Pendragon É E você deve estar Cansada Muito cansada Então Sente-se aqui Por gentileza Ok Então Ok né Então Você deve ser A Sim Meu nome É Madame Sullyman E eu sou Aprendiz De sua majestade Ou seja A feiticeira De sua majestade É Mas enfim Então Ah é Então E esse cachorro É Você está falando Do Rin Ele sempre faz As minhas tarefas E faz tudo Em que eu mandar E olha E olha Deixa eu te falar Alguma coisa Sobre O Hall Que olha Que eu vou te falar Que o Hall Ele era um garoto De muita De muita De muito carisma E ele também Teve vários Dons maravilhosos Mas só que daí Um feitiço Acabou roubando O coração dele E ele Ele só está fazendo isso Para que ele possa Usar as suas magias De umas formas Muito egoístas E daí Se ele continuar Por esse caminho Ele vai acabar Exatamente Igual A bruxa Da terra Abandonada Nossa Sério Então Como é que você Sabe de tudo isso Bom Traz ela para mim Nossa Meu Deus O que aconteceu Com ela Olha Não se preocupe O que acontece É que eu acabei Restaurando A idade dela De verdade E que os poderes Delas tinham sumido Porque afinal Ela era uma bruxa Muito Mas muito Magnífica Mas ela acabou Fazendo um acordo Com o demônio E daí Alguém Consumiu Consumidou A alma E o corpo dela Lentamente Ao muito tempo E você pode saber Muito bem Que o reino Não pode permitir O luxo De vários feiticeiros Com má reputação E se o Hall Vier com todo Esse respeito Para o nosso reino Pode ser Que ele vai acabar Fazendo um acordo Com esse demônio E que eu posso Tomar Esses poderes Aí Na verdade Os seus poderes Para que eu possa Tomar Os dela Assim como eu Ah é Então Com todo respeito Aqui Agora Eu já entendi O porquê o Hall Se recusou A vir aqui Porque Tem alguma coisa Muito estranha Por aqui Você força Você força Convidados A subir Em escadas E ir para As salas Secretas E você vai Fazer a mesma Coisa Com o Hall E você Está dizendo Que o Hall Não tem coração Sim Pode ser Que ele seja Um pouco Egoísta Covarde E também Às vezes Um pouco Imprevisivo Imaturo E tal Mas ele é Honesto E ele só Quer ser livre E se tem Uma coisa Que o Hall Não pode ser É um ser Um monstro Do mal E que ele Precisa Enfrentar O demônio Sozinho E eu tenho Certeza Disso Olha Senhora Pendragon Acho que Você está Caidinho Pelo Hall Peraí Como é Que você Sabe Porque Eu acho Que eu tenho Certeza Absoluta De que O Hall Vai Viver Nessa Exata Hora E eu Já sei Já achei A fraqueza Dele Porque Ninguém Pode derrotar Todas as Guerras Mais trágicas Do mundo Pela magia E olha Que A batalha Final Está ficando Cada vez Mais próxima Com licença Majestade É Eu sei Que é você E não é O meu Majestade De verdade Porque Eu sei Que é você Hall Então Há quanto Tempo É É um enorme Prazer Enver Você Hein Madame Sun Mas enfim O que você Está fazendo Aqui Olha Se bem Que eu acabei Mantendo A minha Promessa De que Agora Eu mesmo Vou levar A minha Mãe É Mas me Desculpa Porque Eu é que Não vou deixar De vez O que Ai não Hall Não faz isso Isso aí É uma Amardilha Olha Sophie Vai ficar Tudo bem É só Acreditar em mim Está na hora De mostrar Para sua mãe Quem você Realmente É Ai por favor Hall Eu só estou Tentando te ajudar Para que eu Aproveite isso Mas porque Eu te amo Ai 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 Meu Deus do céu Ué Mas É impressão Minha Ou será que O Hall Já voltou Olha Sophie Parece que É melhor Você descobrir Como quebrar O meu Feitiço Logo Porque Nós estamos Quase Ficando sem tempo E olha Calcifer Eu preciso dizer Uma coisa Para você E o que É Sophie Na verdade A madame Sullyman Disse para mim De que O Hall Disse que Ele te deu Alguma coisa Muito preciosa Para você E qual era E você tem Alguma noção Você tem Alguma ideia Ora O que Que eu posso Fazer Eu não posso Fazer nada Eu não sou Meio que Eu não faço Promessas E tal Eu não guardo Segredos E nem Guardo Coisas preciosas Eu sou só Um demônio E como é Que eu vou Adivinhar De que O Hall Está se Tornando Um monstro E tal Ah é E se Eu tentar Despejar Água Em você Se você Não tentar Descobrir Sobre a Verdade Ah Qual é Como você O usa O Hall Vai morrer Comigo Ah é Então Parece que Eu que Vou ter Que desvendar Isso Nossa Que foguinho Bonito Ai Olha Sophie Eu não estou Gostando Nada disso Porque você Sabe Muito bem Que ela É a Bruxa Da Terra Abandonada Olha Não precisa Se preocupar Calcifer Ela é Do bem Agora Ela é A vovozinha Ué Mas ela Não para De me Encarar É Mas diz assim Você é um Foguinho Muito Fofinho E aí Todo mundo Então Como é Que vocês Estão Hall Você Está de volta É E seja Bem vindo De volta Aí Mestre Hall Será que Eu posso Ficar com Esse cão Aqui Olha Só Uma Bruxa Velha Que no caso É a Bruxa Da Terra Abandonada E o cachorro Da Coragem Em Entrar Elas Aqui Em Calcifer Olha Não me venha Com essa Porque A Sophie Sempre foi Meio dramática De verdade E a Sophie Sempre foi Dramática E Bom dia Para você Também Cabeça de nabo Então Parece Que eu vou Precisar Fazer Uma grande Novidade Aqui Porque Hoje Vai ser Um novo Dia Sério Como assim Porque agora Nós vamos Mudar Pera aí Mudar Porque A madame Sully Vai encontrar A gente Facilmente Então A gente Precisa De um Lugar Bem Diferente Para nos Mudar E que A gente Pode Estar São E Salvo Então O que Vocês Acham Olha Que homem Bonito Até que Ele não Está tão Errado Mas Então Eu acredito Nele Ok Agora A mudança Está prestes A chegar O fim Senhoras E Senhores Nossa Isso é Muito Emocionante Então Calcifer Pode vir Aqui Então Toma Cuidado Então Vamos Nessa Então Em 3 2 1 Então Acabou A mudança Para vocês Nossa Isso é Muito Incrível Mestre Hall Gostei Muito Dessa Nova Casa Dessa Nova Mudança Vem aqui Cachorrinho Nossa É a mesma Coisa É a mesma Coisa Igual O da minha Casa Do meu Antigo Lar É Então Inclusive Aqui tem De tudo Aqui tem De tudo Que eu fiz Para você Sof Então Você gostou Sim ou não Olha Pelo menos Até que eu Gostei Muito É sim Inclusive Eu sou prestes A dar o meu Presente Para você Porque Venha comigo Então Vem Sof Vem cá Rápido Toquei Meu Deus Do céu Hall Posso saber O que Significa Isso É o meu Jardim Secreto Com Todas Essas Flores Juntas Então Quer dizer Que você Fez Tudo Isso Com a Sua Magia Bom Só Fiz Um Pouquinho Para Poder Crescer Para Poder Fazer As Flores Crescerem Então Meu Deus Do céu Hall Valeu Mesmo Valeu De verdade Nossa Adorei Muito O seu Jardim Secreto Meu Deus Do céu Olha Eu acho Que eu Estou Sentindo De que Eu Tinha Visto Antes E olha Que eu Estou Quase Chorando De Alegria É Eu sei Que você Gostou Muito Não é Sof Mas Olha Só Olha Só Para isso Também Olha Que chalé Fofinho É o meu Escritório Secreto O seu Escritório Secreto Mas Como Assim Porque Nesse Tempo Todo Eu Sempre Vivia Lá De uma Maneira Muito Sozinha Só Para poder Aproveitar As minhas Coisas Espera Aí Sozinho Bom É o meu Jeito De viver Nesse Chalé Meio Fofinho Meio Solitário E tal Olha Olha Eu preciso Falar uma Verdade Para você Na verdade Que você Precisa Falar A verdade Para mim E eu Não me Importo Se você Se tornar Um Monstro Ué Mas O que Foi Que Aconteceu Em Sof É Que Algumas Vezes Eu não Sei se eu Posso Ser Linda O Bastante E que Eu só Sei Fazer De fazer Faxina E tal E que Eu não Posso Ser Do jeito Que Eu Nasci Para Fazer Isso E tal Só Para poder Quebrar O meu Feitiço Ué Mas Sof Você É linda Do jeito Que Você É E eu Fico Agradecido Com Isso Pelo Menos Na forma De você Se tornar Mais Velha Ainda É Tão Bom De Se Viver Nossa Deve ser Uma nave De guerra Com Muitas Bombas E tal Ah é Então O que Você Vai Fazer Tipo Assim Nossa Você Parou Ela E o que Aconteceu Com Seu Braço Olha Vai Entender Melhor E Meu Deus Deve ser Os capangas Da Madame Salman Então É melhor A gente Correr Então Lá Vamos Nós Que Estranho O Cálcifer Tá Meio Fraco Hoje Vovó Será Que Você Pode Parar De Fumar Tá Um Cheiro Horrível Aí Marco Dá Pra Você Abrir A janela Entendido Sofi Pelo Menos Eu Não Faria Se Fosse Você Minha Minha Netinha É Sério Vovó Porque Afinal Fumar Faz mal Para Saúde Mas Enfim Meu Deus do céu Marco Fecha A janela Agora O que Foi São as Bombas Mas O que Olha Pelo menos Você olha Da Vovó Porque Agora Eu Vou Começar Esse Terceiro Ato De Que As Bombas Estão Vindo Por Aí Entendido Sofi Ataque De Bombas E De Inimigos Por Aí Pera O Que Hall Hall Você Tá Vivo Me Desculpa Porque Pode Ser Que Estou Enfrentando Mais Inimigos Nesta Frente É Mas Pelo Menos Hall Não Temos Tempo A Perder Vamos Vamos Escondê Por Aqui Tá Entendido Ei Mestre Hall Sophie Vocês Estão Aqui Então Deixa Eu Ver Então O que Você Tá Acontecendo Então Aí Calcifer Ressuscita Meu amigo Então O que Está Vendo Por Aqui Olha O que Acontece É Que Essa Vovó Fumante E Drogada Acabou Dando Uma Coisa Muito Esquisita Para Eu Comer E Que Acabou Me Apagando Olha Se Bem Que A Gente Deveria Ter Uma Conversinha Com Você Hein Vovó Olha Eu Adoraria Fazer Isso Mas Eu Não Estou Afim De Fazer Não É Eu Sim Sim Mas Enfim Parece Que A Gente Precisa Fazer Um Trabalho A Fazer O Que Isso Quer Dizer Que Não Hall Você Precisa Ficar Aqui Comigo Por Favor Olha Mais bombas Vão Viver E Daí Nem O Calcifer Pode Impedir Isso O Que Então A Gente Deve Fugir Então A Gente Não Deve Lutar Então Olha Sophie O Que Acontece É Que Eu Preciso Dizer Você Nossa Sério Mesmo Então Sem mais Enrolação É que Eu Mesmo Vou Proteger Todas As Coisas Lá Fora E Você Vai Fazer Exatamente O Que Fazer Tá Bom Sophie Ele Fugiu Para Proteger Todos Nós Então Só Existe Uma Coisa Que É Certo A Fazer Então Sophie Dei Certeza Que Você Vai Dar Certo Porque Afinal O Castelo Tá Todo Desmoronado E Mal A gente Consegue Cumprir Essa Missão Olha Calcifer Você É a Nossa Única Esperança E Não Importa Se Você For Úmido Ou Apagado Ou Sei lá O que Porque Afinal Eu Preciso Chegar Até O Hall E Pode Ser Que Ele Está Sofrendo E Você Vai Ter Que Confiar Em Mim Então É Exatamente Por Isso Que Eu Vou Precisar De Todas Então Mas O que Eu Posso Fazer Com Isso Porque Afinal Essa Madeira Tá Toda Úmida Olha Eu Sei Que Você Consegue Então Alguém Traga Mais Madeira Ok Entendido Sof Aqui Então Ok Né Então Acho Que Você Tem Toda Razão Então Mas Eu Acho Que Vou Precisar De Uma Coisa Mais Potencializada Depois Das Madeiras Então Que Seus Olhos Meus Olhos Aí Você Exagerou Ou Alguma Coisa Tipo Assim Ah Na Verdade Que Tal O meu Cabelo O Pedal Do Cabelo Então Queima Queima Vai 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 Ok Agora Tô Sentindo Muito Poderoso Uhul Agora Sim Eu tô Forte Então Vambora Isso Mesmo Calcifer Você É Incrível Então De Presta Vamos Chegar Até O Hall Porque É Assim Que A Gente Vai Conseguir Ai Eu tô Sendo Forte Ai Fogo Bonito Ai Marco Cuida Da Vovó Eu não Quero Que Ela Não Faça Nenhuma Besteira Entendido Sophie Espera Ai Nossa Que Fogo Bonito Eu quero Tocá-lo E que Talvez Seja O Coração Do Do Hall Não Vovó Assim Não Ai Qual Ai Para Não Não Para Para Vovó O que Você Tá Fazendo Ai Ela Tá Tirando Todas Essas Madeiras Assim Eu não Vou Conseguir Então Ai Ai Tá Quente Tá Quente Tá Quente Ei Tira Isso Vovó Tira Você Vai Morrer Você Vai Morrer Ai Nossa Ela É tão Má É Só O Coração Do Hall Ai Não Isso Só Pode Significar Sove Você Não Vai Acreditar Eu Fiz Uma Coisa Muito Terrível Eu Acabei Derramando Água Do Calcifer E Pode Ser Que Ele Tenha Morrido E Que Talvez O Hall Deve Ter Morrido Também Meu Querido Ai O que Que Eu Acabei De Fazer Agora Eu Não Sei O Que Fazer Espera O Que Que Tá Mostrando De Que O Hall Está Vivo Então Por Favor Mostra Para Ele Onde Ele Está Ok Então Só Tem Um Jeito De Descobrir Olha Vou Te Falar Que Porta Secreta Foi Essa Parece Que Acabei Vendo Toda A Infância De Hall E Isso Só Pode Significar Uma Coisa Hall É Você Hall Nossa É É Você Graças A Deus Olha Me Desculpa Me Desculpa Por Ter Demorado Tanto É Que Você Esperou Por Esse Tempo Todo E Eu Também E Agora Eu Quero Que Você Me Leve Até Calcifer De Uma Vez Por Todas E Para Poder Encerrar Esta História Ok Pelo Menos Ele Me Escutou Então Lá Vamos Nós E A Nossa História Acaba Quando A Sophie Finalmente Encontrou O Hall Depois De Vários Tentativas Tentando Se Sobreviver Após Que A Sophie Finalmente Viu A Infância De Hall E Que Daí Depois De Que Ela Começou A Resgatar O Hall Ela Acabou Pegando O Calcifer E Daí Então Ela Prometeu Que O Calcifer Precisa Viver Há Mais De Mil Anos E Que Ele Consegue Recuperar O Coração De Hall E É Claro Que Tudo Isso Acabou Dando Muito Certo Porque Agora O Calcifer Acabou Se Transformando Em Uma Estrela E De Que Agora Está Parte Do Coração De Hall E Que Agora Que Feitiço Do Calcifer E Também Do Hall Porque Esse É O Que Você Me Entende E Que Isso Acabou Resultando De Que O Castelo Animado Que Ganhou Vida Acabou Acabou Se Destruindo E Agora Ele Não Existe Mais Já Que O Feitiço Do Calcifer E Também Do Hall Finalmente Se Quebrou E Até Mesmo Que O Cabeça De Nabo Até Então Se Tornou Um Humano Por Essa Você Não Esperava Mas O Importante É Que A Sophie Finalmente Encontrou A Sua Paixão Que No Caso É O Hall O Próprio Hall E Que Isso Acabou Exultando De Que Eles Vão Fazer Um Novo Castelo E Sim Um Castelo Voador E Isso Tudo Graças Que O Calcifer Vai Viver Há Mais De Mil Anos Tempo E Até Mesmo Que A Sophie E Hall Finalmente Vão Viver Uma Vida De Romance E Até Mesmo Que A Bruxa Da Terra Abandonada E Também O Markle Vão Finalmente Viver Uma Nova Vida E Até Mesmo O Calcifer Que No Caso É O Demônio Do Fogo E Não É A Toa Que Também Tem Uma Mensagem Sobre O Coração Sendo Que Às Vezes O Coração É Um Fardo Muito Pesado E Que Ele Pode Ser A Coisa Mais Constante No Mundo Inteiro Coração